Quente demais, quente demais Esse calor não tá aguentando mais Nem pra dormir tô conseguindo mais Quente demais, quente demais É agulha e soca não me deixa em paz Tomei dez banho e vou tomar é mais Tá tão quente, aqui dá pra fritar ovo na laje O inverno pode voltar, tô com saudade